Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e eu tava aqui agora nas redes sociais e vi que o nome da cantora Nayara Azevedo, uma cantora sertaneja que eu confesso que eu não conhecia, o nome dela está em alta em várias redes sociais, muita gente até atacando ela e eu fui procurar saber qual era o motivo. E o motivo é que ela foi escolhida pra participar do novo BBB, o BBB 22 aí, que confesso também que eu não assisto. Mas aí eu fui investigar um pouquinho mais sobre qual era o motivo dela estar sendo atacada, vi muita gente falando que ela tinha que ser eliminada logo de cara e tal, né, chamando ela de bolsonarista. E o motivo foi que descobriram aí, a militância de esquerda descobriu um vídeo antigo nela, onde ela debocha ali da prisão do Lula, debocha na verdade do ex-presidiário e ex-condenado Lula. E aí ela diz o seguinte, vestida com uma camisa listrada como se fosse de um presidiário. Este aqui é o uniforme que a gente vai sugerir pra Dilma, pro Lula e pra toda corja do PT. É uma brincadeira um pouco séria que eu espero que vocês se divirtam. Bom, como eu não posso colocar essa música aqui no YouTube que eu posso ter problema com direitos autorais, eu vou deixar no link aqui na descrição esse vídeo pra você assistir e você vai se divertir demais com a música que ela fez. Agora eu descobri por que a militância de esquerda tá pedindo aí a saída dela do BBB. Na verdade, pra mim, tanto faz, eu não a conhecia, eu não assisto o BBB 22, mas eu já vi que irritou a Lacrolândia, eles já pedem o cancelamento. Daqui a pouco é capaz de aparecer o tal do Sleep Giants pedindo a saída dela do BBB. Não esquece de se inscrever no canal e também assiste esse vídeo completo, dessa música completa, no link que tá aqui na descrição aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.